Eu quero beijar na boca Eu não falei isso antes? As pinhas, as pinhas, as travas sapatão Tão tudo organizada pra fazer revolução As pinhas, as pinhas, as travas sapatão Tão tudo organizada pra fazer revolução As pinhas, as pinhas, as travas sapatão Tão tudo organizada pra fazer revolução Eu beijo homem, beijo mulher Tenho o direito de beijar quem eu quiser Eu beijo homem, beijo mulher Tenho o direito de beijar quem eu quiser Eu beijo homem, beijo mulher Tenho o direito de beijar quem eu quiser Eu beijo homem, beijo mulher